Uma mulher denuncia que caiu em um golpe após tentar fazer o que? Financiar uma morte. Eu volto agora com a Mônica Novaes, que a Mônica vai trazer informações desse caso. Mônica, não tem jeito, né? Esses golpistas parecem que nascem do chão pra tirar o dinheiro ali do trabalhador, né minha irmã? Pois é, Fred. Inclusive, Procon, Polícia, tem que abrir o olho aí com essas empresas que se apresentam como empresas de assessoria, consultoria, e na verdade, nos anúncios estão promovendo venda, só que é golpe, viu? Eu tô aqui ao lado da Fernanda, ela decidiu procurar a imprensa, já procurou a polícia, tem boletim de ocorrência, tem ali print de conversas por telefone. O mesmo caso, tentou financiar aí uma moto, entregou 2 mil reais pra essa empresa e Fernanda, você tava acreditando que depois de fazer esse pagamento em 10 dias, pegaria a moto, foi essa a promessa? Sim, a promessa foi, isso foi numa sexta-feira, ele falou pra mim que no máximo até segunda-feira me entregaria a moto, isso foi numa sexta, ele falou no sábado a gente trabalha até uma hora, talvez eu consiga, mas mais certeza é na segunda-feira. O prazo que eles me deram era de 72 horas, no máximo. Passaram-se quantos dias? Isso foi dia 15, hoje é 14, 13, é, mais um mês. E tentou negociar, tentou conversar, o que que eles te disseram? A maioria das vezes nunca me responderam, eles me responderam de, vamos pôr, 50 vezes que eu conversei, que eu liguei, eles devem ter me respondido 3 vezes. Quando foi ontem que o pós-vendas conversou comigo, aí ele retrucava comigo, aí eu fui onde eu retruquei e procurei os meus direitos, já tinha feito o BO, mas aí ontem eu fui no fórum. Eles chegaram a alegar que você não tinha sido aprovada pra esse financiamento, mas ficaram com o seu dinheiro? Sim, no primeiro momento, no dia 14, que eu comecei a conversa com o vendedor. Esse prédio fica situado no setor oeste, tá? Na República do Líbano, não posso falar o nome ainda. E aí, conversei com ele, ele faltou estender um tapete pra mim, e tudo certo, que disse que meu score tava bom, que fui aprovado em vários bancos, mas que ele iria escolher o melhor, com a taxa menos abusiva pra mim. Beleza, falou, não, Fernanda, deu tudo certo, tem os áudios aqui, tudo ele falando isso pra mim. Deu tudo certo, foi aprovado, o seu score tá ótimo, você pode vir na empresa amanhã pra você fazer a entrada e assinar os papéis? Eu falei, ótimo, beleza, nossa, que maravilha, né? Vou sim. Aí fui, assinei, fiz o Pix na hora pro CNPJ da empresa, e aí depois disso já não consegui mais contato com o vendedor. Acho que eu conversei com ele uma vez só depois disso, ele não me atendeu mais, não me respondeu mais. Você chegou a pedir, então, olha, vamos desfazer o negócio, devolve meu dinheiro, eu vou tentar comprar em outro lugar? Sim, de tanto eu procurá-los, aí quando foi semana passada, alguém resolveu responder, mandar um e-mail pra mim falando que não tinha sido aprovado. Depois ele já ter falado, porque aprovou por isso que eu efetuei o pagamento, aí ele falou que não foi aprovado. Aí eu falei, então tá, então devolve meu dinheiro, devolve meu dinheiro, então eu vou procurar outro lugar, tranquilo, sem problema, não estou obrigando vocês a aprovar pra mim, não. Então devolve meu dinheiro que eu vou procurar outro lugar que eu preciso com urgência da moto pra mim trabalhar. Agora, você tem alguma esperança de recuperar esse seu dinheiro? Não vou mentir, não tenho. Mas eu tô fazendo isso pra outras pessoas que eu tenho certeza que vão ter muitas vítimas, muitas. Porque eu já dei uma pesquisada, eles têm várias ocorrências. Inclusive, Fred, isso que ela tá falando, né, a gente entrou em contato com o PROCON, entrou em contato com a polícia, o delegado disse que vai pessoalmente ali avaliar a situação dessa empresa, e o PROCON disse que já são 15 reclamações contra essa mesma empresa, e exatamente isso que tá acontecendo com a Fernanda. Esse é o caminho, se todo mundo denunciar, tira esses golpistas do caminho. Exatamente, a gente não pode deixar impune, não, tem que ir atrás. Dinheiro a gente trabalha, luta, consegue outro, mas... E o tanto que eles são, sabe, desonestos e medíocres com a gente, é muito triste. Certo, então a gente agradece a Fernanda aqui e fica a dica, né? Essa empresa, a gente por enquanto não tá divulgando o nome, tentamos contato com ela, mas não tivemos nenhum retorno, nenhuma resposta, mas a polícia vai atrás, Fred. Vai atrás. Rapaz, mas me coça a língua pra falar o nome da empresa aqui. A gente não pode, mas me coça a língua pra falar o nome da empresa. Agora a Fernanda trouxe um detalhe extremamente importante. Preste atenção, a Fernanda disse o seguinte, antes de receber o dinheiro, eles estenderam um tapete vermelho pra vítima, dão um cafezinho, oferecem pão de queijo, eles sorriem, eles brincam, eles se tratam da melhor maneira possível. A partir do momento que o dinheiro entra na conta deles, aí o assunto muda. Não é a primeira vez que a gente mostra aqui, e claro, a gente vai continuar acompanhando aqui. Mônica, obrigado pela sua participação, agradeça também a Fernanda e a gente torce que ela consiga, mesmo sem esperança, reaver o dinheiro dela de volta, porque 2 mil reais, meu amigo, não é brinquedo não.